Oi e aí galerinha do YouTube vixi Maria quase não sai olha começa dando like da like ativo Sininho olha esse vídeo esse vídeo vou postar agora vai relembrar vai relembrar infância de muita gente porque esse DVD foi o DVD de mais sucesso do palhaço Chiquinho é isso mesmo o nosso segundo DVD gravado em limoeiro do Norte então já começa dando like da like ativa o Sininho olha assim que chegar a 10 mil likes eu vou dar continuidade nesse projeto de postar os DVDs das antigas então já começa dando like começou agora então vai lá aperta o like aperta o like morro se não eu 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 não concordo menino foi bom demais segundo DVD do poste no circo show então vai lá cê doido falar dele pujiquinho aí vem ele ele que faz alegria faz a festa por onde anda ele é o calhaço das multidões ele é pujiquinho hi people i have a good news for you the double mp4 have a new music it's looks like the table so he is a little bit different the name is the book is on the table let's play DJ so the book is on the table the dog is on the table the cat is on the table the chick is on the table the cat 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 is on the table Mas estão notando que você está meio doendo? Eu acho que eu estou com muita dor de cabeça Melhoral? Já tomei pioral Capiaspirina? Tomei café com gasolina, piorou Tomou, doriu? Tomei, doriu, e a dor nem sumiu Você tomou novalgina? Não, eu acho que eu não tenho isso, não Você tomou a Bracu? Não, tomei pela boca Mas você tomou com fé? Não, tomei com açúcar Você não sabe o que é fé? Gente, eu não sei não, o que é fé? Vou lhe dar um exemplo para dizer o que é fé Então me diz o que é fé Eu tinha uma tia, que ela tinha uma vaca A sua tia tinha uma vaca? A vaca da minha tia tinha uma bicheira na cauda Uma bicheira no rabo, é? É Tentou sarar essa bicheira Nunca sarou Nunca sarou Chegou uma vizinha e falou assim Passe a pomada com o pé Ela passou a pomada com tanta fé Que em 24 horas A bicheira da vaca sarou Sarou Foi a fé que ela teve Agora eu já sei o que é fé O que é fé? Fé é um bicheira no rabo e uma vaca Tá bom, vou lhe fazer uma pergunta para outra Outra pergunta? Eu tenho uma tia que tem uma irmã A irmã da minha tia Não é minha tia Mas pertence à minha família Quem é? Mas pertence à tua família Tu não sabe, eu vou saber, Horácio A garotada aí já sabe Eu tenho certeza Então vai, meu Eu tenho uma tia que tem uma irmã A irmã da minha tia Não é minha tia Mas pertence à minha família Quem é? Aí, ó Minha mãe Vó Se é tua mãe, pra que é que me pergunte, Horácio? Pra ver se você sabe responder Então vou pegar outra aí atrás Pega outra Deixa eu chamar uma aqui Moças, por favor, se controlem Diretamente de cobras e lagartos Coquinho É um quilo de pó, meu Minha cara Posso te fazer uma pergunta? Pode E ele fala Olha, eu duvido por essa história Eu duvido Eu duvido Pode fazer? Pode fazer Linda Né, se você for a minha pergunta Eu tenho uma tia Oi Eu tenho uma tia que tem uma vaca A vaca da minha tia Que vaca é essa que eu não sei? Tu falou agora, não é na vaca Não, a vaca é daquela história da fé Tu é doido? Menino, a vaca é da história da fé Tu é doido? Como é? Tenho uma tia que tem uma irmã A irmã da minha tia Oi Eu tenho uma tia que tem uma irmã As mães da minha tia Tão bicheira no rabo E nunca saíram 20 anos Deve ter me falado Bicheira no rabo dela Que bicheira? Que rabo é esse? Tu falou agora A irmã do bicheira do rabo da vaca É da outra história Tu é doido? Menino, a irmã da outra história Tem um doido? Como é? Tenho uma tia que tem uma irmã A irmã da minha tia Quem é? Ah Linda Eu tenho uma tia que tem uma irmã A irmã da minha tia Não é minha tia Mas pertence à minha família É Quem é? Sua mãe Vó Não, não é minha mãe não Minha mãe quem? Minha mãe do Horácio Que história é essa aqui? Eu vi a mulher Você tá dizendo que é azarado Que história é essa? Azarado? Você é azarado Por quê? Ah, não te conto Não, clode, clode, clode Posso contar? Não, clode, clode Eu sonhei Sabe com quem? Com a Carla Pérez Isso é azar, é? Posso contar? Tá, tá, tá Sonhei com a Carla Pérez Ela querendo namorar comigo No sonho Ela querendo namorar? No sonho Com quem? Comigo A sofrimento A bichinha tá desesperada Mas qual é o azar que eu ainda não sei? Marcamos o encontro Foi o apartamento dela Foi? No sonho Encontro, encontro, encontro Bom, aí marcamos o encontro E aí com o apartamento Vocês foram pra onde? Pra um motel E ela foi? Foi No Horácio Vocês foram pro motel? Foi E no motel, Horácio? O que foi que tu fez? Aí, vamos para o quarto Você e ela Eu? Olha só o azar, hein? Você e ela Vamos para o quarto No quarto Nós dois E depois, você foi O que foi que tu fez? Bom, aí Sentamos na cama Eita, e agora o nosso assinato? Apaguei a luz Apaguei a luz? Você não sabe o que aconteceu O quê? Minha mulher me acordou naquela hora Acorda, Horácio, o vagabundo Vai trabalhar? Aí É azar ou não é? Nem no sonho tu faz nada Não ia dar pro caso É sério Isso é Quer dizer Quase é porque É de acordado? Acordado Isso é azar, Horácio Olha, azarado sou eu Por quê? Horácio Eu também sonhei Que eu tava no motel Com quem? Com o mar de trás Em cima de mim E ninguém me acordou Horácio Vem ser azar Quasei o seguinte Olha, eu tô com você Tô anotando você nervoso O que é, hein? É o que sabe o que é? Eu tô anotando você assim Com a cara toda engiada É que a minha mulher Vai me deixar Tu mulher vai te deixar? Vai me deixar por outro Eu não acredito nela Por isso que eu ando nervoso Olha, tua avó falou Quando a pessoa fica nervosa É bom beber um café bem-vindo Você tem café aí nos camarinhos? Sim Traga pra mim o café Quem vai pegar? Você Pra quem que eu vim falar, hein? Tem que pegar Porque café é Café 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 preto ou café gelado? Café preto, né? Olha lá O café é sem frio Ou bem quente Café tem que ser quente Claro, claro Vai embora! Agora é o seguinte, garotada Ela vai me deixar Mas se ela não voltar comigo Vou colocar veneno no copo de café É, veneno no copo de café E falo assim Beba o café Aí eu falo assim Não, eu não vou beber Você bebe o café Aí então Você bebe Eu pego meu revólver E falo assim Beba! Beba! Você vai beber Beba! Pensando o quê? Tá pensando o quê? Beba! 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 Manhã é infiel Beba! Tudo Tudo Obrigado Obrigado Cadê o café? Você tá ficando doido, né? Cadê o café, meu geninho? Eu trajo o café Você falou Botei veneno Beba morre Beba morre Eu estava pensando Com meus botões E eu pensando Com minha língua Vai lá dentro Traz um copo d'água Bem gelada É, água 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 branca Ou água preta? Água tem que ser branca Água não tem cor? Gelada ou quente? Gelada Gelada Olha galera Do café ela escatou Mas da água ela não escata Coloca o veneno de rato Aquele milgato Beba, ninguém grata Ela disse Não, meu filho Não vou beber não Eu disse Beba, você bebe Você bebe tudo Vai beber Eu bebi café Quente agora Não vou beber isso não Eu bebo meu revoque novamente E falo Beba Beba Eu bebi café Quente agora Quero saber Beba 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 tudo Obrigado Cabe água Cabe água Ai, babaxadar Quer me matar mesmo Pronto, vamos deixar estrada Vou lhe fazer a última pergunta Pra nós ir embora Qual é o animal mais parecido com teu pai? A tua mãe Ô Chiquinho Este ciclo é pequeno demais Para nós dois Isso é o que você fez Essa cabeça Ó, eu vou falar Aquele negócio Você não é casada Você vai falar o que? Que você não é casada Tua mulher gosta de outro Aí, ó Eu descobri Viu? Tua mulher gosta de outro Coragem Essa cena é de novo Eu descobri Coragem, vai falar Não deve ter Você quando anda na rua Não escuta assim A galera Olha ele Lá vai ele Fala a verdade Coragem, vem com uma delas Quando anda na rua Os gatos falam Olha ele Lá vai ele É aquele Anda aí com qualquer coisa O que vocês querem? Coragem Tá vendo aí? Tá vendo aí? Não sei É isso Por quê? Porque ela gosta do teu melhor amigo O pior que era meu amigo mesmo É o seguinte Você não acredita Não vai terminar Se esconde por aí Se esconde Coragem, você vai me provar? Vou provar Vai provar mesmo Vou Tá 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 Oi Oi gata Oi meu amor Cadê o babaca do teu marido hein? Ah aquele otário Ele saiu Você gosta dele? Claro que não meu amor Você gosta de quem? De você meu amor Vamos fugir? Olha eu vou pra minha sala e estou te esperando Espere lá na rodoviária Tchau 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 meu bem Engraçado né? O que? Como? Conheci outro de longe Essa cena me lembrou alguma coisa Mas é o seguinte Ela gosta de mim Não, não Ela só tava brincando Vamos fazer a prova do amor Como é? Você vai morrer ali Eu vou morrer aqui Aí ela vem Se ela chorar mais perto de mim É que ela gosta de mim Se ela chorar mais perto de você É porque ela gosta de você Pronto Pronto, tá legal Batei o castigo hein? Castigo Aquele que perder a galera vai dar uma vaia Tá certo ou não tá? Tá Vocês dão uma vaia? Não, eu não tentei Vocês dão E eu quero Ó Vai morrer né? Ei, eu vou morrer de que? De um tiro De um tiro De um tiro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Bravo Tem 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 Você quer morrer? E eu vou morrer do bem É? Um canhão É uma bala mais forte Um canhão Um canhão Canhão Pum 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 Você quer morrer? Caralho Pum Mata Pum Que que pum não mata? Mas, por matar assim, minha mãe já tinha morrido. Como assim? Meu pai passa a madrugada todinha. Então, metralhadora. Ó meu dedo, ó. Ó meu dedo. Vai lá, tá morroia. E eu vou morrer com a dedada, é? Ele tá com medo de levar o pai, galera. Não, deixa eu te matar, meu amigo. Deixa eu pegar aqui meu resorte. Faça uma pose pra morrer. Aí já tá é morto. Preparado? As tabistas bem velhas. Pá! Foi no empuxo, Horácio. Agora, pá! Foi na cabeça. Calma, calma, Jaquichão. Na cabeça, pá! Num braço feio, no outro porro. Muita vontade, cê vai, então. Oh, morte preguiçosa. Ei, ó, Horácio, tá aí? Que diabo é isso? Horácio! 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 Será que ele morreu? Horácio, eu tô da feira brincando, Horácio. Fala comigo, Horácio. Oh, meu Deus! Horácio! Tu morreu. Morri. E falando? Olha, vai, cê vai levar, cara. Ela vai chorar mais perto de Horácio. Agora, como é que eu morro? Como é que eu morro? Me ajuda aqui, por favor? Não! 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 Meu Deus, o que vejo? Um casal de PCP's. Meu marido está morto. Meu amante também. O que vou fazer da vida agora? Eu quero os aqui, fique do meu lado. Qual é o problema aí? Estênia, olha, meu marido está morto. Meu amante também. O que vou fazer da vida agora? Deixa esses dois otários pra lá e vamos passar nossa luz de mel lá, lá nas prédios de Macaé. Para, meu nome. Quem está rindo? Mas Horácio! O que é? Minha mulher gostava tanto de tu, né? Cê viu aí? Chegou aí o Estênio, que está passando de mel nas praias de Macaé. E nós dois? Vamos passar o Cabaré. Daria as palmas! O Cinturro!